E aí, minha gente, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam muito bem. Hoje eu vim trazer pra vocês a videoaula desse suplá, né, que eu tinha postado aqui pra vocês, que é a junção de dois suplás, né? Então, ficou maravilhoso do jeito que eu queria. E vou estar passando, né, o passo a passo pra que vocês também consigam estar fazendo. Então, ó, ele ficou com 40 centímetros, tá? Essa parte aqui, ó, ficou com 43 gramas e essa outra com 91 gramas, tá? Então, ao todo, 134 gramas pra estar fazendo esse suplá. Então, vale muito a pena porque ele é muito fácil, muito rápido e muito econômico. E vocês podem estar fazendo tom sobre tom ou apenas uma cor, né, do jeito que vocês desejarem. Aqui eu fiz, ó, no salmão e no goiaba e ficou muito lindo. Então, a videoaula que eu vou estar trazendo pra vocês é no rosa e no pink, né, e ficou maravilhoso. Então, vamos pra nossa videoaula. Então, minha gente, ó, aqui eu utilizei o salmão e o goiaba, né, mas nesse que eu vou estar fazendo agora, pra passar a videoaula pra vocês, eu vou estar utilizando o rosa e o pink, tá bom? A agulha 3,5, né, mas vocês podem estar utilizando a cor que vocês acharem melhor, né, um tom sobre tom fica maravilhoso. Iniciando com o rosa, ó, vou fazer um anel mágico, puxar minha laçada. E aqui eu vou subir, ó, 4 correntinhas. 3 correntinhas pra fazer a vez de 1 ponto alto e 1 correntinha de separação. E aí faço 1 ponto alto. 1 correntinha e 1 ponto alto. 1 correntinha e 1 ponto alto. Vou fazer dessa forma até ficar com 12 pontos altos contados com as 3 correntinhas. Fiz os meus 12 pontos altos, ó, 1 correntinha de separação, puxo o meu fio pra fechar minha laçada, venho na terceira correntinha e fecho com ponto baixíssimo. Então, ó, assim que ficou, tá vendo? Essa partezinha aqui do meio. Vou entrar pra dentro do espaço de correntinhas com ponto baixíssimo. Aqui eu vou subir 3 correntinhas, vou laçar o meu fio duas vezes e vou fazer um ponto alto duplo sem tirar a última laçada. Laço o meu fio duas vezes novamente. No mesmo lugar eu faço mais um ponto alto duplo sem tirar a última laçada. E aí laço e tiro todos de uma vez. Faço 3 correntinhas, laço duas vezes o meu fio, vou no próximo espaço de correntinhas e tiro as minhas laçadas deixando a última. Do mesmo jeito, ó, laço duas vezes, tiro todas as laçadas deixando a última. E aí eu tiro todas de uma vez. 3 correntinhas, laço duas vezes o meu fio, vou no próximo espaço de correntinhas, tiro todas as laçadas e deixo apenas uma. E assim eu faço 3 pontos altos duplos em cada espaço de correntinhas, deixando a última laçada e tirando todas de uma vez. 3 correntinhas de separação entre um grupinho e o outro. E isso eu vou fazer em todos os meus espaços de correntinhas. Então, olha, depois que eu finalizo dessa forma, né, em todos os espaços de correntinhas, faço 3 correntinhas. E venho aqui, ó, na terceira correntinha, fecho com ponto baixíssimo. E aí eu vou caminhar com ponto baixíssimo pra dentro do meu espaço de correntinhas. Então, ficou dessa forma. Vou subir 3 correntinhas pra fazer a vez de um ponto alto e no mesmo lugar eu faço mais 3 pontos altos. Ficando assim com 4 pontos altos, né, nesse espaçozinho. Faço apenas 1 correntinha e já vou pra o próximo espaço de correntinhas e faço 4 pontos altos. 1, 2, 3, 4. 1 correntinha, vou pra o próximo espaço de correntinhas e faço 4 pontos altos. Vou fazer dessa forma por toda a minha carreira. É somente repetição, tá, minha gente? Então, em cada espaço de correntinhas eu vou deixar fazendo 4 pontos altos e entre um e o outro, 1 correntinha. Então, minha gente, ó, já finalizei minha carreira. Fiz 1 correntinha de separação. Vim na terceira correntinha, ó, fecho com ponto baixíssimo. Subo 3 correntinhas pra fazer a vez de um ponto alto. No próximo espaço, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. No próximo, 2 pontos altos no mesmo lugar. Então, no último espaço, nós vamos ficar com o aumento. Na primeira carreira, ficou com 4 pontos altos e agora com 5 pontos altos. Uma correntinha de separação. Vou no próximo grupinho e vou fazer a mesma coisa. Ponto alto em cima de ponto alto. E no meu último espaço, eu vou estar fazendo 2 pontos altos no mesmo lugar. E dessa forma, eu vou fazer em todos os meus grupinhos. Então, ó, 1 correntinha de separação, ponto alto em cima de ponto alto. E no último espaço, né, o meu aumento. Vou fazer dessa forma por toda a minha volta. Então, minha gente, ó, já finalizei minha carreirinha. Já fiz 1 correntinha de separação. Vim na terceira correntinha, fecho com ponto baixíssimo. Subo 3 correntinhas pra fazer a vez de um ponto alto. E aí, fico fazendo, ó, em cada espaçozinho, um ponto alto. Ponto alto em cima de ponto alto. Até chegar no meu último espaço. Onde eu vou fazer 2 pontos altos no mesmo lugar. Ficando com 6 pontos altos. Então, a primeira carreira, 4. A segunda carreira, com 5. E agora, com 6 pontos altos. Uma correntinha de separação. E aí, vou novamente fazendo ponto alto em cima de ponto alto. Até chegar no meu último espaço. Onde eu vou estar fazendo o meu aumento. Esse supply é muito simples. Muito rapidinho de ser feito. Uma correntinha de separação. Ponto alto em cima de ponto alto. No meu último espaço, 2 pontos altos no mesmo lugar. Uma correntinha de separação. E já vou pra o próximo grupinho. Então, façam dessa forma por toda a carreira de vocês. E a próxima carreira, da mesma forma, tá bom? Então, essa carreira ficou com 6 pontos altos. E a última carreira vai ficar com 7 pontos altos. É somente repetição do que a gente fez nas outras carreiras. Ponto alto em cima de ponto alto. E no último espaço, 2 pontos altos no mesmo lugar. Então, minha gente, ó. Já finalizei a minha carreirinha. Então, foram 4 carreirinhas, né? Aqui, o grupinho ficou com 7 pontos altos. Então, olhem bem direitinho aí na base de vocês. Essa base ficou pesando 43 gramas. E agora, eu vou estar fazendo com o pink, né? Essa parte aqui, ó. Todinha. Vou fazer minha laçada inicial. Começar um pouquinho diferente. Venho aqui, ó. No primeiro espaço de qualquer grupinho. Puxo a minha laçada. E aqui, eu vou fazer 2 correntinhas pra fazer a vez de meio ponto alto. E 2 correntinhas de separação. Laço meu fio. Pulo um espaço no próximo, ó. Puxo a laçada. Fico com 3 e aí, puxo todas de uma vez, tá bom? 2 correntinhas. Laço meu fio. Pulo um espaço no próximo, ó. 3 laçadas, tá vendo? E puxo todas de uma vez. 2 correntinhas. Pulo um espaço no próximo. Laço meu fio e puxo todas de uma vez. 2 correntinhas e aí, já passo pra o próximo grupinho. Então, em cada grupinho deles, vão ficar 3 quadradinhos. Laço meu fio, ó. No primeiro espaço. Puxo todas as laçadas de uma vez. 2 correntinhas. Pulo um espaço no próximo. Puxo todas de uma vez. Minha gente, aqui tá bem complicado pra gravar. 2 correntinhas. Pulo um espaço no próximo. Laço meu fio e puxo todas de uma vez. 2 correntinhas. Pulo um espaço no próximo. Puxo todas de uma vez. Então, vai fazer dessa forma por toda a volta. Então, minha gente, ó. Finalizei toda a carreirinha, né? Tem 2 correntinhas aqui. Venho na segunda correntinha. Fecho com ponto baixíssimo. Caminho com ponto baixíssimo pra dentro do espaço de correntinhas. Vou subir 3 correntinhas pra fazer a vez de 1 ponto alto. E no mesmo lugar eu faço mais 1 ponto alto. Ficando com 2 pontos altos. 2 correntinhas. E no mesmo lugar eu faço mais 2 pontos altos. 1 correntinha de separação. Vou pular um quadradinho desse, ó. E no próximo eu faço meu leque novamente, ó. 2 pontos altos. 2 correntinhas. Mais 2 pontos altos. 1 correntinha de separação. Pulo um quadradinho no próximo. Repetir o meu leque. 2 pontos altos. 2 correntinhas. Mais 2 pontos altos. Então, essa carreira vai ser dessa forma por toda a volta, tá? Em 1 quadradinho eu faço o leque. No outro quadradinho eu pulo. No outro eu faço o leque. E entre 1 e o outro leque eu faço 1 correntinha de separação. Então, minha gente, ó. Já finalizei a minha carreirinha. Já fiz uma correntinha. Veio na terceira correntinha. Fecho com ponto baixíssimo. E aí, caminho com ponto baixíssimo pra dentro do leque. Onde eu vou estar fazendo novamente o meu leque. Então, vou subir 3 correntinhas pra fazer a vez de 1 ponto alto. Mais 1 ponto alto. 2 correntinhas. Mais 2 pontos altos. Nesse espaço que ficou entre o leque e o outro, nesse espaço de correntinha, eu vou estar fazendo 1 ponto alto. Dentro do leque, eu vou estar fazendo outro leque. De 2 pontos altos. 2 correntinhas. Mais 2 pontos altos. Então, vai ficar leque dentro de leque. E entre um leque e o outro, 1 ponto alto. Então, ó. Venho aqui no meu espaço de correntinha e faço 1 ponto alto. E dentro do próximo leque, o meu leque. De 2 pontos altos. 2 correntinhas. Mais 2 pontos altos. Vou fazer dessa forma por toda a minha volta. Então, minha gente, eu já finalizei minha carreirinha. Já fiz o meu ponto alto no espaço de correntinhas. Então, venho aqui, ó. Na terceira correntinha e fecho com ponto baixíssimo. Caminho pra dentro do leque com ponto baixíssimo. E vou fazer o meu leque. 3 correntinhas pra fazer a vez de 1 ponto alto. No mesmo lugar, 1 ponto alto. 2 correntinhas e 2 pontos altos. Então, ficou um leque de 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos. Nesse ponto alto aqui, eu vou estar fazendo ponto alto em relevo. Então, ó. Lacei o meu fio, pego por trás, ó. E faço o meu ponto alto. E dentro do leque, eu vou estar fazendo o meu leque. 2 pontos altos, 2 correntinhas, mais 2 pontos altos. Venho aqui no ponto alto, pego por trás e faço o meu ponto alto em relevo. E dentro do leque, eu vou estar fazendo o meu leque. Então, vai ser dessa forma por toda a volta. Dentro do leque, eu vou estar fazendo o leque. E onde era um ponto alto, eu vou estar fazendo um ponto alto em relevo. Essa carreira e a próxima vai ser da mesma forma, tá? Leque dentro de leque. E nesse localzinho aqui de ponto alto em relevo, eu vou estar fazendo ponto alto em relevo. Então, minha gente, ó. Já finalizei a minha carreirinha. Então, ficou uma carreirinha de leque só com uma correntinha de separação. Uma carreirinha de leque com um ponto alto. E duas carreirinhas de leque fazendo ponto alto em relevo, tá bom? Então, agora, ó. Já fiz o meu ponto alto em relevo. Venho na terceira correntinha. E fecho com um ponto baixíssimo. Caminho com um ponto baixíssimo pra dentro do meu espaço de correntinhas. Dentro do meu leque. Vou subir três correntinhas pra fazer a vez de um ponto alto. E três correntinhas pra fazer o meu picô. Então, venho na terceira correntinha e faço um ponto baixo. Formando o meu picô. No mesmo lugar, faço um ponto alto. Três correntinhas. Pego as duas alcinhas da frente e faço um ponto baixo. Mais um ponto alto. Três correntinhas. Pego as duas alcinhas da frente e faço um ponto baixo. E faço um ponto alto. Então, ficamos com quatro pontos altos. E três picôs. Laço o meu fio. Venho aqui no ponto alto em relevo e faço um ponto alto em relevo. E aí, dentro do leque, eu vou estar repetindo a mesma coisa que eu fiz aqui. Um ponto alto. Três correntinhas. Pego as duas alcinhas da frente. Faço um ponto baixo. Ponto alto. Três correntinhas. Pego as duas alcinhas da frente e faço um ponto baixo. Ponto alto. Três correntinhas. Pego as duas alcinhas da frente e fecho o meu picô. E um ponto alto. Ficando com quatro pontos altos e três picôs. Somente o último ponto alto, que eu não vou estar fazendo um picô. E aí, laço o meu fio. Venho no ponto alto em relevo e faço um ponto alto em relevo. E aí, novamente, dentro do leque, eu vou estar fazendo... Os meus grupinhos de ponto alto com picô. Então, façam dessa forma por toda a volta. E depois, é só cortar e arrematar o fio. Então, minha gente, ó. Finalizei o meu suplá. Ficou maravilhoso. Pesando 134 gramas. Né? Espero que vocês também tenham conseguido fazer de vocês. Fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo com muito mais. Tchau!